Esse ano eu acho que o Banco do Brasil vai surpreender, viu? O payout aí, já conhecido nessa informação, aumentou para 40%. Os resultados eu acho que vão surpreender. Entre os grandes bancos deve vir a maior evolução aí em relação a 2020, né? Enfim, previsão do consenso Bloomberg, que é isso que eu tô falando, né? Dos analistas. Vamos ver, eu acho que vem um bom anúncio de dividendos. Se não me engano é dia 14 que é o... que sai o resultado. Pode ser que venha uma boa surpresa aí. Ela tem pagado igual um reloginho trimestralmente. Tanto juros sobre capital próprio como dividendos. Eu tô bem otimista também com o Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil eu compro abaixo de 30 reais. Tá bem abaixo de preço teto, tá abaixo de valor patrimonial. Mas por ser estatal, um ano eleitoral, eu gosto de ter uma margem de segurança um pouquinho maior. Então, abaixo de 30 reais é a minha margem de segurança. Compro o que der aí abaixo desse preço. Eu acho que é a próxima aí que eu devo fazer alguma meta aí. Os aportes sequenciais, né? Exatamente. É legal. Igual uma coisa que você disse agora que me trouxe muita reflexão é isso daí, né? Pô, pegar um ano, só comprar uma ação ali, estabelecer uma meta. Claro, né? Tem que estar com um bom preço, né? Tem que estar com um bom preço. Tem que estar com um bom preço. O papel tá largado há mais de um ano, né? Na verdade é essa. E é que é chato, né? É. É que o pessoal gosta um pouquinho de emoção. Abre o Home Broca, aperta um botão, fecha. Um mês depois. Abre e aperta, fecha de novo. É isso, gente. É paciência, né? Pra 99% das pessoas tem que ser assim. Abre o Home Broca, comprou, fechou, acabou. Vai trabalhar. Vai aí pensar em como você vai aumentar a sua renda, gastar menos dinheiro pra sobrar mais no final do próximo mês pra você investir mais e, provavelmente, comprar a melhor oportunidade provavelmente vai ser a mesma. Abre o Home Broca, comprou, pechou, 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 pechou. Um, um, um.